Curiosidade do dia! Por que o futebol feminino demorou tanto para aparecer? Porque foi difícil convencer 11 mulheres a entrar em campo usando roupa igual! E que começa o vídeo! Tá louco! De cá me matar, de cagar só! Mas de novo mexendo nessa lenha aí! Tô apunhando aqui na ginela pra secar! Ah, pegar um solzinho? É, hoje não dá que tá chovendo, mas essa semana dá um sol e enxuga! É, é bom mudar de lugar aí mesmo, né? Já tem uns quatro envelopes de cenoura pra semear ali, mas vou esperar depois quando parar essa garoa! Mas quatro envelopes Zé, você gosta tanto assim de cenoura Zé? Tô meio curto de vista! Será que é verdade que cenoura faz bem pras vistas? Mas eu acho que deve fazer, porque eu nunca vi um coelho usar óculos! Mas já falando em bicho Zé, eu tô meio assim, sabe? Eu tava subindo o moro ali e atropelei teu gato! O Mime? O Mime! Mas eu não vi! Daí eu queria ver ali pra te pagar, fazer alguma coisa, né Zé? Então comece matando aqueles ratos que tem atrás das lenhas! Mas já que você falou em bicho, outro dia tava uma lagartixa e um macaco ali no mato, começaram a comer os cogumelos! Tava meio mal de comida na época de seca! Seca né Zé? Só que eram os cogumelos aqueles alucinógenos! Aqueles que fazem lá pra gravar no papel lá! Começaram a enxergar coisa, o macaco e a lagartixa e atacou uma sede louca na lagartixa e ela foi pro rio beber água! De repente apareceu um jacaré! E o jacaré perguntou o que que tava acontecendo e ela disse Comemos cogumelo irado ali em cima com o macaco! Ele deixou nós bem loucos! O jacaré falou, mas eu também quero! Ela disse, pode ir lá que eu só vou terminar de beber água e já subo! E o jacaré veio chegando o macaco e eu disse, minha nossa lagartixa, bebeu muito de água! Falando em bicho Zé, fui convidado pra uma festa fantasia! Fui lá e comprei uma fantasia de vacas, vou fazer o que? Vou com essa mesmo! É, de vacas! Mas eu não sabia que tinha que atravessar uma invernada lá! Lá no meio da invernada um touro não olha e não me corda atrás! Ah não! E você não ergueu o rabo! Não Zé, o autor me viu e veio de atrás eu saí correndo e me enrosco na cerca e perco a fantasia! E caio numa poça de bar, me sujei tudo lá! Aí fui lá no rio lá e me lavei! Tava pelado, né? Vou fazer o que? Vou na festa assim mesmo! Mas peguei e cheguei lá na porta desse jeito assim e o cara falou! Ele disse, não! Você não pode entrar aqui pelado! Não! Eu tô fantasiado de provérbio! Proverbo? Vale mais um passarinho na mão do que dois voando! Desafio do GPS segue, Nath! Eu quero ver o Zé pegar o GPS agora na casinha dos meus cachorros! Vamos lá então! Ciclo! Não vai aparecer! Tociclo! Não vai aparecer! Tociclo! Cuico! Ciclo! Ciclo! Esse vídeo eu tenho o apoio de Cegna! É você, eu já conheço alguém com uma? Até que eu tô avançando! Eu tava aqui dentro! De caneleira, né? Música Música